Portal Rodão do Madeira Dia de sorte pra mim Recique natural Tem que ser perfeito de que? Só ficar Eu acordo à toa No céu do carro de galo Curtindo um rolé junto com um beijo E Ronaldo Eu tô feliz Eu tô legal Tá faltando alguém pra Alegria ser geral Geral, geral Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Ela me atenderia Hoje eu tô muito a suga Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Ela me atenderia Hoje eu tô muito a suga Fazendo amor O jeito que eu imaginei é um sinal que ela olhou Fazendo amor Fazendo amor Do jeito que eu imaginei é um sinal que ela olhou Ela só me correu É um show Dia de sorte pra mim Disse que natural Tem que ser perfeito Tem que ser perfeito de que Só ficar Eu acordo Eu tô muito a suga Eu tô muito a suga Eu tô muito a suga Hoje eu tô muito a suga Parei meu carro no sinal Ela me atenderia Ela me deu bola Ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Ela me atenderia Hoje eu tô muito a suga Fazendo amor Fazendo amor O jeito que eu imaginei é um sinal que ela olhou Fazendo amor O jeito que eu imaginei é um sinal que ela olhou Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Ela me atenderia Hoje eu tô muito a suga Fazendo amor O jeito que eu imaginei é um sinal que ela olhou Fazendo amor O jeito que eu imaginei é um sinal que ela olhou Portal Forrozão do Madeira Sou apenas um rapaz Sofrendo demais Sofrendo demais Querendo você Eu não tenho dinheiro Não sou motoqueiro O que que eu posso fazer? E eu contei pra ela Que anda de bicicleta e não quer mais me ver Ai meu Deus Como é que é? Como é que é? Essas garotas de hoje Só quer se aproveitar Agora eu sei Como é que é? Essas garotas de hoje Só quer me aproveitar É gasolina É gasolina É gasolina Agora eu posso até passar por cima Essa menina É gasolina Virou Maria É gasolina Sou apenas um rapaz Sofrendo demais Sofrendo demais Querendo você E eu não tenho dinheiro Não sou motoqueiro O que que eu posso fazer? E eu contei pra ela Que anda de bicicleta e não quer mais me ver Ai meu Deus Como é que é? Essas garotas de hoje Só quer se aproveitar Agora eu sei Como é que é? Essas garotas de hoje Só quer se aproveitar É gasolina É gasolina E agora eu posso até passar por cima Essa menina É gasolina Virou Maria É gasolina É gasolina E agora eu posso até passar por cima 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 E na balada E na balada te encontrei É mentira É mentira É mentira dessa amiga Só porque eu fui dançar Na balada Na balada sem você É mentira dela Amor Te amo E agora eu posso até passar por cima É mentira E agora eu posso até passar por cima E agora eu posso até passar por cima Te amo Te amo É mentira dela Amor Te amo Te amo Sempre fui na noite Nunca te encontrei E na balada te encontrei E seu rosto lindo E me apaixonei E aquela música Tudou de novo O amor rolou de vez Na noite Na noite O amor rolou de vez Na noite E agora eu posso até passar por cima E agora você diz Que eu te traí É mentira É mentira da sua amiga Só porque eu fui dançar Na balada sem você É mentira É mentira dela É mentira dela Amor Te amo É mentira dela Amor Te amo É mentira É mentira dela É mentira dela Amor Te amo E agora eu posso até passar por cima E agora eu posso até passar por cima Sempre fui na noite Sempre fui na noite Nunca te encontrei E na balada te encontrei E seu rosto lindo E seu rosto lindo E me apaixonei E aquela música Tudou de novo O amor rolou de vez Na noite O amor rolou de vez O amor rolou de vez Na noite E agora você diz Que eu te traí É mentira da sua amiga Só porque eu fui dançar Na balada sem você É mentira É mentira dela Amor Te amo É mentira dela Amor Te amo Agora você diz Que eu te traí É mentira da sua amiga Só porque eu fui dançar Na balada sem você É mentira dela É mentira dela Amor Te amo É mentira dela Amor Te amo É mentira da sua amiga É mentira da sua amiga É mentira da sua amiga Portal Forrozão Portal Forrozão Do Madeira E essa aqui vai especialmente Minha irmã negra Viu E o nome dela é Raiz Isso é claro Nesse olhar Nesse olhar Me encontro com teu amor Me desperta a vida Que eu quero amar Diz que faz o sonho Mais verdadeiro Nunca desfaz Eu quero querer gerar Me seduz o toque de amor Primeiro Força que bate forte Como chegar Quero essa verdade Junto contigo De copiar Meu quero te ver Chega Eu preciso ter aqui Nova Passou dentro de mim Nanananananananananananana Eu preciso ter feliz Sonho de amor Que a gente quis Nanananananananananana E aqui só toca sucesso, viu? Pézaro e bilha Só curtindo Só assim, ó Nesse olhar Me encontro com teu amor Me desperta a vida Que eu quero amar Diz que faz o sonho Mais verdadeiro Nunca desfaz Eu quero querer gerar Me seduz o toque De amor Primeiro Força que bate forte Como chegar Quero essa verdade Junto contigo De copiar Meu quero te ver Chega E eu preciso ter aqui Nova Passou dentro de mim Nanananananananananananana E eu preciso ser feliz Sonho de amor Que a gente quis Nanananananananananana Tem só pressão, viu? Portal Rosão do Madeira Enquanto outros tiram onda de carrão Eu vou de avião e já tiro o particular Enquanto eu pego a minha E quando eu pego a minha E eu vou de avião para decolar Aí as mina vira e não para de dançar Fazer amor no ar Fazer amor no ar As mina tão pirada Doidinha para decolar Fazer amor no ar Fazer amor no ar As mina tão pirada Doidinha para decolar Enquanto outros tiram onda de carrão Eu vou de avião e já tiro o particular Enquanto eu pego o avião para decolar Aí as mina vira e não para de dançar Fazer amor no ar Fazer amor no ar As mina tão pirada Doidinha para decolar Fazer amor no ar Fazer amor no ar As mina tão pirada Doidinha para decolar Enquanto outros tiram onda de carrão Eu vou de avião e já tiro o particular E quando eu pego o avião para decolar Aí as mina vira e não para de dançar Fazer amor no ar Fazer amor no ar Fazer amor no ar As mina tão pirada Doidinha para decolar Fazer amor no ar Fazer amor no ar As mina tão pirada No jadinho articula Fazer amor no ar Fazer amor no ar As mina tão pirada Doidinha para decolar Fazer amor no ar Fazer amor no ar As lindas tão piradas, nós já te vai circular Vamos lá pro nosso amigo Valtinho! Portal Forrozão do Madeira Vamos lá pro nosso patrocinador Eduardo, lá do Barro Alto Sempre que eu saio com a galera pra assistir Eu olho o movimento e vou fletando todas por aí De pé de look, de saio, de short e de solvidado Eu logo vou chegando, eu sou o dano do Nas cabelos vetado eu vou, de carro importado eu vou Eu chego junto, tô na área e não tem pra ninguém Se tiver beijinho eu vou, se tiver carente eu vou Eu vou chegando de mansinho patinando Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer Sempre que eu saio com a galera pra curtir Eu olho o movimento e vou fletando todas por aí De pé de look, de saio, de short e de solvidado Eu logo vou chegando, eu sou o dano do Nas cabelos vetado eu vou, de carro importado eu vou Eu chego junto, tô na área e não tem pra ninguém Se tiver beijinho eu vou, se tiver carente eu vou Eu vou chegando de mansinho pra te dar amor Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer Pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer Sempre que eu saio com a galera pra curtir Eu olho o movimento e vou fletando todas por aí De pé de look, de saio, de short e de solvidado Eu logo vou chegando, eu sou o dano do Nas cabelos vetado eu vou, de carro importado eu vou Eu chego junto, tô na área e não tem pra ninguém Se tiver beijinho eu vou, se tiver carente eu vou Eu vou chegando de mansinho pra te dar amor Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer Eu vou pegar você, pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer Jusalei no Teclado e Janderlei no local Banda Renova 100 no Camão, volume 4 Ouvir em estúdio gravando tudo Portal Corrosão do Madeira Eita Corrosão Romo, só coxina assim Isso é Bate de Ouvir, volume 7 Em estouradas as mulheres, popozuda Andando nas paradas, largaram o fogão É patroa do poder, a nova sensação começou E bota a mão e no campo e faz o show E por pozo da po-po-po-po Oh, treme, que treme, que treme, que treme, que treme Oh, treme pra mim, oh, treme pra mim Oh, mexe, remeche, 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 remeche O Mestre pra mim, o Mestre Segura o empresário Bilhas, uma coxinha ao vivo Segura a moçada de Santa Helena Estouradas as mulheres empoposudas Andando nas paradas, largaram o jogão É patroa do poder, a nova sensação começou E bota a mão e no capo e faz o show E pô, pozo da popopô Ô treme, que treme, que treme, que treme, que treme Ô treme pra mim, ô treme pra mim Ô Mestre, 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 Mestre Ô Mestre pra mim, ô Mestre E bota a mão e no capo e faz o show E bota a mão e no capo e faz o show Esse é a partida no Fórmula N7 Arroz! Portal Forrozão do Madeira Mestre pra mim, ô Mestre 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 Mestre pra mim, ô Mestre